Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o segundo vídeo da sequência de vídeos que eu vou estar fazendo sobre as flores na casa da minha cunhada e do meu irmão. No vídeo anterior foi o primeiro vídeo e hoje vim trazer o segundo vídeo para vocês. São vídeos sobre variedades diferentes de flores. No vídeo anterior teve suculenta, rabo de burro, azaleia, acho que teve orquídea também, alguns bonsais. Sei que tem muita, muita coisa. Não quero daqui a pouco estar falando alguma coisa que vai aparecer em um vídeo seguinte. Então, se você não assistiu, corre lá assistir. É o vídeo anterior que eu postei a esse. Aqui no canal tem vários vídeos também de dica para a dona de casa, brincadeiras para os seus filhos, para os seus irmãos, enfim, ou para você mesmo. Espero que você goste do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever lá embaixo. É só clicar no botãozinho inscrever-se e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Espero que você goste do vídeo de hoje e venha comigo. Esse aqui é o papiro. Também é que nem aquele lá, aparente. Gosta de água. Tem gente que planta na beirada dos lagos. Mas eu plantei aqui. Ele era uma mudinha pequena. Até ele brotar, daí eu coloquei água todo dia, né? Mas depois ele vem normal. Não precisa de muita água. E gosta bastante de sol também? Sim. Pode colocar no sol. O que pode acontecer se ele pegar bastante sol é queimar um pouco em volta, mas é normal. E aqui embaixo tu fez com pneu também? É com pneu também. Aí eu coloquei um monte de pedras para esconder o pneu e ficou assim. Ficou bem, menininho. Aqui tem uma garça também. Aqui é um coqueirinho. Ai, gente. Ele tem muito espinho. Eu vou podendo para ele ficar mais alto, mas ele... Olha só o espinho. Se eu não me engano, é palmeira fênix, meu amigo. Coisa assim. Olha só os espinhos. Mas ele ficou bem bonito. Ele cresce bem lentamente. Olha só esse arranjinho que eu fiz com pedrinhas coloridas. Ai, que linda. Suculenta. Eu amo suculentas. Também gosto de vocês. Muito bonito. E é fácil de cuidar também, né? Não tem muito segredo. Olha só, gente. Que linda. Essa aqui é uma diplademia. Diplademia? É. Essa aqui é a rosinha, mas tem várias cores. Ah, e aqui, ó. Que lá na frente, tu me perguntou, é um aspargo. Só já está mais comprido. Ah, está mais fechadinho, né? Ele cresce. Esse aqui está pequeno. Ai, muito bonitinho. E essa é diplademia? É. Como é que cuida dela? Ela gosta... Na verdade, esse aí gosta de bastante sol. Quanto mais sol, mais ela enche de flores. Hum. Até aqui eu fiz mules a partir de estaqui. Olha só, está bonito. Ainda só não saiu flor. Mas está bem bonito. Bem bonito a cor, né? É de galinhos bem pequeno. Daí depois ela vai subir ali para cima? Ela vai subindo. Ela é uma trepadeira. Ou se quiser colocar pendente, por exemplo, num vaso assim, ela cai para baixo. E se tu quer conduzir ela para cima. Aqui tem outra. Mais uma paixão. Essa daqui da flor, né? É, ela dá hastes florais para cima. Eu até cortei a haste floral dela porque já estava bem velha. Porque diz que daí ela... A força vai toda para a haste, né? Uhum. Daí eu cortei porque já estava velha. Mas é bem bonito. Deixei bastante tempo com a haste. Aqui é uma das que eu tenho lá na frente também. Está um pouquinho roxinha. Não está tanto quanto aquela. Essa aqui é uma glauca, se não me engano. Esse aqui é o dinheirinho, né? O dinheirinho, é. Tem do miudinho. Tem do maiorzinho. E eu tenho um lá atrás maior, hein? O dinheirinho também é bem fácil de cuidar. Sim, ele pega em qualquer lugar. Por exemplo, aqui nasceu sozinho. Uns daqui também nasceram sozinhos. Eu só coloquei o maior. Essa aqui, isso dá uma flor bem bonita em cima. Aqui mais uma Três Marias. Branca. Ela estava no chão e no chão não estava se desenvolvendo. Mudei para o vaso e agora ela sem flor. Está bonitinha. Olha, eu acho linda. Esse pé de baixo é? Aqui é 11 horas daquela portula cara. Sim. Essa aqui é amarelinha. Também não abriu porque ela abre quando... Mais ou menos é 11 horas por aí, né? Ah. E quando tem bastante sol. Olha só essa aqui, que linda. Ela fica preta em volta. Marronzinho. E também dá as flor. É. Aste floral. Até tem uma quebrada. Ai, fica muito bonito. Esse aqui ficaria bonito também. Não sei se dá para colocar, tipo, num aquário, assim, aqueles redondos. Dá, né? Fazer tipo... Dá, aham. Sim, dá. Muito bonitinho. Aqui nasceu um dinheirinho grande. Maiorzinho. Aquele ali é um rabo de gato? É. Esse é um rabo de gato igual que eu tenho lá. Aí já está mais amarelo, né? Aham. Só que primeiro ele cresce para cima. E ele não é que nem o rabo de macaco, que ele não fica tão pendente. Ele fica pendente depois que estiver bem grande. Mas ele fica mais arqueado, assim. Não fica bem. Ah, aqui é a Porto-na-cara e a variegata. O arbusto elefante, só que branquinho com rosinha, ó. E verdinho. Parecido com aquela arvorezinha que eu te mostrei antes. Esse aqui, ó. Irmão desse. Aqui eu cravei vários galhos. Aham. E aqui daí eu fiz só as mudinhas tão pequenas. Aí crescer vai encher bem, né? Vazinha. Aqui eu fiz uma mudinha de rabo de macaco. Pode ver, ó, ali já vai... Ele é mais pendente. Aham. É mais tortinha. Aqui a espada de São Jorge e variegata, que eu acho muito linda. Também coloquei um pneu e plantei ela ali. Essas que são listradas, dessas aqui, são diferentes? Não. É tudo igual. É o mesmo tipo. Muito bonito. Ela dá uns riscos dentro também. Esse aqui é o cacto amendoim. Também fica pendente. Ele enche de rabinhos ali, ó. De dedinhos. E vai crescendo. Ele também dá uma flor bem bonita. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, o tanto que a gente já falou. E a gente fez só esse pedaço aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ali. A gente só mostrou esse lado daqui. E esse dali. Já tem esse tanto de flor. E tem bem mais ainda, pra vocês terem uma ideia. A gente só veio até aqui. Pra lá atrás tem bem mais. Vamos seguir, então. Essa roxinha aqui. Essa aí eu não sei bem o nome. Ela é parecida com o Manacá da Serra, até. Pois é. Só que ela é toda roxa. Esse pé ali também tá bem bonito. Muito lindo isso aqui. A cor dele, né? Essa aqui, o nome dela é Petúnia Mexicana. Ela não é que nem a Petúnia Pequenininha, que logo morre depois de um tempo. Essa aqui não morre. E pode reproduzir ela a partir das estacas. Pode cortar aqui e fazer, meu Deus, travar a cabineira. Aqui, ó, reutilizei uma chaleira. Que legal. Fiz furos embaixo e coloquei esse dedo de moça e essa suculenta. Ai, que bonitinha. Tem que reaproveitar tudo, pessoal. É, aproveitar tudo. Ali atrás tem uma orquídea, né? Tem uma orquídea. Sim, tem orquídeas aqui. Até tá meio escondidinha. Aqui eu botei um toco. Aqui é um pé de hibisco. Sai as florzinhas depois. Pra lá tem suculenta aqui. Suculenta também. Essa aqui é bem bonita. Ali tem uns filhotinhos, né, gente? Uns bebezinhos. Essa aí, ela dá uns galhinhos. Os galhinhos depois. E vai saindo um monte de filhotinhos ali. Essa aqui é bem bonita também. É a mesma cor da espada, né? É. Amareladinha na beirada. Essa aqui, eu fiz mudinha daquela grandona lá, que tinha as hastes colorais. Essa aqui eu acho muito linda. Tão bonitinha. E aí, ela fica toda tortinha no meio, né? Aqui. Essa aqui, eu acho muito linda. Olha a cor dela. Aqui nessa parte onde a gente tá, pega de manhã, pega a sombra e a tarde que pega mais sol, né? É, pega sol. Essa ali tá rosinha nas pontas. Essa é a mesma que eu mostrei pra ti lá. É. Que ele tava amarelo embaixo. Aqui tá as pequenininhas que eu achei muito bonitinhas. Isso aqui é um pé de capota vermelho. Ela dá umas hastes pra cima vermelho. Muito lindo. Por enquanto, só tem folha. Capota. O bichinho tá atacando. Isso ali é a flor de maio, né? Aham. Isso ali é a flor de maio. Ela vai abrir logo. Ó, os botãozinhos. Uhum. É muito lindo quando ela abre as flores. Aqui tá vindo. Vai abrir. Essa aqui também é muito linda. Ai, tô bonitinha. E as de baixo ainda vão ficar dessa cor, né? Sim, é. Ela vai mudando. Algumas ficam assim, sabe? Outras ficam mais clarinhas. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar lá embaixo, caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma sugestão também. É só deixar lá nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E como vocês viram, o vídeo não acaba por aqui. Vai ter a sequência dele. Depois da manhã eu vou tentar estar postando pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou. E fique comigo nos próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!